Olá você está no canal Livros que Edificam, hoje vamos apresentar o livro Comédias para se Ler na Escola do Autor Luiz Fernando Veríssimo Descrição do livro A dobradinha não podia ser melhor De um lado, as histórias de um mestre do humor Do outro, o olhar perspicaz de uma das mais talentosas escritoras do país Especialista em literatura para jovens Ana Maria Machado, leitora de carteirinha de Luiz Fernando Veríssimo Releu durante meses textos do autor E preparou uma seleção de crônicas capaz de despertar nos estudantes o prazer e a paixão pela leitura O resultado pode ser conferido em comédias para se ler na escola Uma rara e feliz combinação de talentos, indispensável para a sala de aula A publicação é o segundo volume da série Veríssimo Num dos contratos mais importantes do mercado editorial brasileiro de 2000 A objetiva adquiriu os direitos de edição de toda a obra de Luiz Fernando Veríssimo Mais de 25 títulos serão reorganizados pela editora e lançados ao longo dos próximos anos Personagens e historias serão revistos e atualizados pelo próprio autor Novos títulos serão criados e outros resgatados para o leitor Para cada livro, Ricardo Leite, designer da série, criará um boneco de barro de Veríssimo Posteriormente fotografado para ilustrar a capa Dessa vez, o autor aparece sentado num banco escolar Arremessando um aviãozinho de papel Clique no primeiro link e saiba mais Vamos lá o que está esperando Clique no primeiro link e saiba mais Clique no primeiro link e saiba mais